Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e nesse vídeo aqui, cara, a gente vai estar comentando sobre um possível reforço do esporte que vai se tornar fixo do esporte, né? O esporte que tem o direito de compra desse jogador e pode comprá-lo, segundo uma página que saiu a informação, o esporte... Pô, deu uma coceira na hora de gravar o vídeo, irmão? Mas assim, segundo informações que saíram ontem, o esporte já se movimenta pra comprar esse jogador em definitivo. Será que é verdade? Será que de fato vale a pena pro esporte? Eu vou explicar tudo pra você, mas já adianto que não vale a pena agora não, viu? Eu vou explicar tudo pra você e também vou mostrar pra você mais uma ação que o esporte tá fazendo sensacional, cara. O que a torcida do esporte tá fazendo hoje é incrível, cara, é incrível, incrível demais, assim, só mostra como é uma torcida que realmente é de se valorizar. Tem erros, tem falhas, como qualquer torcida, qualquer ser humano, mas na sua esmagadora maioria são pessoas do bem que gostam e estão fazendo o bem nesse momento. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente que a gente tá trazendo conteúdo diário, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação ou modos, informações. Os grandes destaques do futebol nordestino você vê aqui no canal do Luna. Então dá essa moral pra gente que você não vai se arrepender, tá bom? E outra coisa, meu querido, quer fazer a tua fézinha, BetVip, parceira oficial do canal do Luna, não podia ter feito isso aqui, né? Com essa mão, mas tudo bem. Te dá até 600 reais de bônus, irmão. 600 reais, presta atenção, 600 reais de bônus no teu primeiro depósito. Luna, eu já uso aqui o meu site aqui, já tô há muito tempo, beleza, mas você não tem mais bônus, né? Na BetVip você tem 600 reais de bônus, você concorre a um iPhone 15, você concorre a viagens e você concorre a ingressos pra show também, meu irmão. Não perde tempo, link na descrição, clica agora, faz o teu cadastro, lembrando, só pra maiores de 18 anos e utiliza uma grana que você já vai usar pra se divertir. E quero lembrar uma coisa rapidinho pra vocês, é o seguinte, ó, estamos com a nossa meta de ajudar o Rio Grande do Sul, né? Já temos um Pix aí rolando, já conseguimos mais de 600 reais, irmão. Queria muito bater mil reais de Pix hoje, tá faltando menos de 400 reais. Então, se você puder mandar uma ajuda, só você clicar aqui, ó, gente. A gente tá juntando toda essa grana pra gente fazer essa semana aí numa doação pra ajudar o Rio Grande do Sul. E lembrando que toda a adicência do canal de ontem e de hoje, eu também vou doar, vou juntar com o Pix de vocês e a gente vai doar tudo pra ajudar o Rio Grande do Sul. Vamos dar esse exemplo? Tá faltando menos de 400 reais. Luna, só tem um 10 reais, pode mandar. Luna, só tem um 2 reais, manda quanto você puder, já vai ajudar demais as pessoas que estão precisando, tá bom? Então, aqui, ó, o Pix tá aqui pra você mandar, canal do luna.gmail.com, tem QR Code aqui também pra você mandar essa ajuda aí. Fechou? E por falar em ajudar, eu já vou mostrar pra vocês aqui, por quê? Porque o esporte, ele deu uma grande lição, né? A gente falou já no último vídeo aqui que o esporte, ele vai destinar uma parte da grana de um setor específico da Arena do Pernambuco pra ajudar uma parte. Não, toda a grana desse setor vai ser doada pra ajudar o Rio Grande do Sul. Só que o esporte fez mais, cara. O que é que o esporte fez, ó? Ele fez um bazar, além desse aqui, né, que a gente falou. Ele fez um bazar, um bazar com camisas antigas que os jogadores utilizaram, funcionários, entre 75 e 100 reais. E o que é que ele fez, cara? Ele colocou, né, esse bazar disponível hoje. Olha a quantidade de pessoas que tá indo lá pra comprar a camisa e ajudar o Rio Grande do Sul, cara. Olha a quantidade de gente, olha o tamanho dessa fila. E esse vídeo já é um vídeo que já tá meio velho pro dia. Por quê? Porque a informação que eu recebi é que a fila está ainda maior lá na Ilha do Retiro pra poder comprar essas camisas. São camisas usadas, né? É um bazar. São roupas usadas que já foram utilizadas aí por jogadores e funcionários, como eu falei. Mas olha a quantidade de gente. Então faz um cálculo aí da quantidade de grana que vai entrar, né, que o esporte vai juntar com a arrecadação que tá sendo feita. E também um pix, né? O esporte fez um pix também pro pessoal que quiser doar pra poder ajudar as famílias. Então, parabéns pra diretoria do esporte. Parabéns pro torcedor do esporte que tá fazendo essa campanha sensacional. Só mostro como é uma torcida que abraça realmente causas aí solidárias. E tá sendo solidária aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul que tão precisando de mais, tá? Acreditem, eu tenho um amigo lá, ele mandou um vídeo falando sobre a situação de lá, da casa dele. E quando você olhava pro lado, você via que a casa dele, a água tava no tétimo. Então, assim, é uma parada bizarra, assim. Então, vamos ajudar mesmo que o pessoal merece, tá? Tá precisando de mais. E colocando a notícia do dia, vamos lá. Só pra você entender o que é que eu tô falando, tá? O Fabrício Domingues veio emprestado, né? Ele foi emprestado pelo Racing ao esporte, né? E vai ficar até o final do ano. E o esporte, quando adquiriu o empréstimo desse jogador, ele também adquiriu ali o direito de compra. O que é o direito de compra pra você entender, tá? Isso quer dizer que por o esporte é o direito de compra, um clube não pode comprar? Não, outro clube pode comprar. Mas o que é que acontece com o direito de compra? Vamos supor que o esporte... Vamos supor não. O esporte pegou o Fabrício Domingues emprestado. Vamos supor que o Santos tá querendo contratar o Fabrício Domingues. Ó, gostei do futebol desse cara, desse uruguaio. Quero contratá-lo ali pro meu time aqui. Beleza, aí ele vai em contato com o Racing. Ó, quanto é a multa? A multa é de um milhão de euros, sei lá. Cinco milhões de reais. Beleza, ó, tô querendo comprar. E o que é que o Racing vai fazer? Vai dizer, ó, Santos, seguinte. Ele tá emprestado ao esporte. E por contrato, eu preciso perguntar ao esporte se ele vai querer usar o direito de compra dele. Aí ele pega a proposta, né? Liga pro esporte e fala, ó, o esporte é o seguinte, o Santos me procurou, fez uma proposta. Eu tô com a proposta oficial aqui, vou mandar pra vocês do Santos. O Santos quer comprar o Fabrício. Então, assim, como ele tá emprestado pra vocês, vocês têm o direito de compra. Você quer exercer o direito de compra? Aí o esporte vai dizer, ó, quero, não, não venda não, eu vou pagar. Beleza, então o esporte já sinaliza, né, automaticamente ali vai fazer a compra e no final do ano paga, ou paga na hora, enfim, e leva o Fabrício Domingos em definitivo. Se o esporte disser que não, aí beleza. Então o Racing vai falar, ó, beleza, como vocês não querem exercer o direito de compra, eu vou vender pro Santos e o Santos pode comprar. É assim que funciona. Então, saiu essa informação aqui. Por que que eu falei tudo isso? Pra gente entender o que é que tá rolando. Saiu essa informação de uma página chamada Racing de Alma, né? É uma fanpage do Racing que acompanha as notícias do Racing. Aí eles trouxeram a seguinte informação. Esporte analisa comprar 60% do passe do volante uruguaio Fabrício Domingues emprestado pelo Racing ao Léo. O passe fixado do atleta é de 750 mil dólares, cerca de mais ou menos 3 milhões e 800 mil reais. Por que que eu falei no começo do vídeo que eu não acho interessante comprar o Fabrício? Não é que eu não ache interessante comprá-lo. Eu não acho interessante comprá-lo agora. Porque o esporte tem o resto do ano inteiro o empréstimo dele. Até agora não chegou nenhum clube procurando de forma oficial o Racing com a proposta oficial. Então o esporte, ele tá muito seguro do que ele... Não tem necessidade dele gastar agora 3 milhões e 800 mil reais. Deixa rolar a temporada. Deixa analisar um pouco mais o Fabrício Domingues. Se acabasse hoje a temporada, eu contrataria o Fabrício Domingues? Sim. Se eu tivesse a grana, eu contrataria o Fabrício Domingues, sim, pro esporte. Mas como tá em maio ainda... Hoje é dia 8 de maio. Então não tem necessidade de alarde. Eu vi muito torcedor botando assim, ó... Compra logo o esporte, aproveita, paga logo pra não perder. Não tem risco de perder, irmão. Pra qualquer proposta que exista pro Fabrício Domingues, tem que passar pelo esporte. E o esporte já tem esse direito de compra de forma contratual. Então, assim, a diretoria do esporte, ela tá muito tranquila com relação a isso. Vocês lembram que o ano passado o esporte pegou emprestado o Facundo... Ano passado não, em 2022, o esporte pegou emprestado o Facundo Labandeira. E aí era a mesma situação, o esporte tinha o direito de compra do Facundo. Aí muita gente, tem que comprar, não pode perder esse jogador. Aí o esporte conseguiu prorrogar esse contrato por mais um ano de empréstimo. E aí o Facundo Labandeira fez um ano passado horroroso. Muito ruim, tanto que acabou o ano, o esporte não renovou, não comprou. O jogador foi emprestado pro CRB e é banco. É banco. Então, assim, não adianta ter agonia, ter pressa. Óbvio, se a gente comparar, o Fabrício Domingues é muito mais jogador do que o Labandeira, só que são posições diferentes, né? Mas ele sim é muito mais jogador do que o Facundo Labandeira. Mas se o esporte tivesse comprado naquele oba-oba, ia ter gasto de ele, tá todo mundo reclamando aí que o esporte contratou um jogador que não tem qualidade suficiente pra jogar no Leão. Então não adianta ter a Larde. O esporte tá com o contrato embaixo do braço, tá com as garantias contratuais, não tem necessidade de se apressar agora. Talvez, talvez essa notícia tenha vindo através de um oba-oba. Lá no Racing já tá se falando que o Fabrício Domingues tá jogando bem, né? Que é um jogador que tá entregando muito pro esporte e tá jogando bem a Série B. Beleza, deixa rolar o alarde lá. O importante é que o esporte tem o contrato agora. E pra gastar 3 milhões e 800 agora, é melhor gastar no final do ano. Quando tiver tudo certo, conquistar o acesso. De fato, o Fabrício Domingues se manter nessa regularidade, que eu acho que ele vai se manter até o final da temporada. Então assim, não tem muito alarde, não tem muito o que fazer. Paciência, torcedor do esporte. No momento certo, o esporte faz a contratação, se de fato for necessário. Quer saber a tua opinião? Você. Você pode opinar. Você contrataria agora o Fabrício Domingues? Acho que não, tem que esperar? Comenta aí o que você acha sobre isso. E é claro, qualquer atualização eu volto. Lembrando, tá? Tem um Pix aqui. Você pode mandar o Pix. Canal do luna.gmail.com Pra juntar com mais de 600 reais que a gente já arrecadou de Pix desde ontem. Pra gente ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, tá bom? Manda essa ajuda aí. Vamos fazer a diferença. Um abraço. Fiquem com Deus. Até já. Tchau, tchau.